Não dá pra tocar uma amada porque a gente já tá terminando o programa e ela ainda vai cantar mais um pouquinho. Tem mais uma? Tem mais uma. Que na realidade são duas, né? São duas, é. Então vamos lá. E eu não sou mais a mesma sem você, mas não é tudo que tenho a falar. E eu apenas queria me esconder, hoje eu sei que ferir foi calar. As pessoas sem medo de se abrir acabarem se machucando. E eu levei tanto tempo pra falar, mas agora estou tentando. É fácil de entender, difícil de explicar, mas tenho o que dizer. Te amo. É fácil de entender, difícil de explicar, mas tenho o que dizer. Te amo. Eu te amo a cada respirar, cada dia, cada segundo. Eu te amo nas noites de lua, meu amor quer gritar ao mundo. Como um canto que cobre amanhecer, um encanto que atinge tudo. Um vulcão esquecido por você, escondido lá no fundo de mim. É fácil de entender, difícil de explicar, mas tenho o que dizer. Te amo. É fácil de entender, difícil de explicar, mas tenho o que dizer. Te amo. Bem que eu me lembro a gente sentado ali, na grama do aterro sob o sol. Observando hipócritas, disfarçados andando ao redor. Amigos presos, amigos sumidos assim, pra nunca mais. Nas recordações, é trato de um mal em si, melhor é deixar pra trás. Não, não chores mais. Não, não chores mais. Bem que eu me lembro a gente sentado ali, na grama do aterro sob o sol. Observando estrelas, junto a fogueirinha de papel. Quentar o frio é requentar o pão e comer com você. Os pés de manhã pisaram o chão, eu sei a barra de viver. Mas se Deus quiser, tudo, tudo, tudo vai na pé. Tudo, tudo, tudo vai na pé. Não, não chores mais. Menina não chore assim não, não chores mais Eu quase não saio, eu quase não fico, não dá pra entender, eu quase não caio No sonho de que caro, eu quase não brigo Eu quase não erro, não dá pra entender, eu quase não vivo Abra-te os céus, amor, eu quase não saio Eu quase não fico, não dá pra entender, eu quase não caio No sonho de que caro, eu quase não brigo Eu quase não erro, não dá pra entender, eu quase não vivo Abra-te os céus, amor O programa de hoje, depois do nosso Café Manhã TCM, você conseguiu conhecer mais um pouquinho da Renata Falcão, que é essa quase enfermeira. Está aí, ela pode aplicar a geração em você, você não está doente? Tudo certo. O Diego vai estar aqui essa semana, vai estar com o Léo Góes, né? Você está combinando tudo para mostrar também mais um talento aqui da nossa terra, junto com músicos maravilhosos. Agradecer ao Juninho, agradecer ao Diego e o Joey, que está aí, todo chique. Olha o sapato dele, o Joe, o sapato, está todo bonitão, eu fiquei... Ele é mais do que esse pinhaço de pão doce. A Sheila também que está aqui, a Amanda do Mossoró Acontece, obrigada por vocês terem vindo nessa segunda-feira fazer o programa bem mais bacana. Todo mundo que estava ali no MSN, caiu, mas eu mando o alô depois, tá? O Carlos Ângelo que ligou e a todo mundo que está em casa. Obrigada, querida, viu? Obrigada a você. Já viu que aqui a casa é nossa. É ótimo aqui. É, o Diego só não tomou café ainda, mas vai dar certo em breve. É isso mesmo. Três anos que eu venho aqui, nunca estou aqui. Pois é. Só fazer o convite para o pessoal da dia 29, lá na Praça de Eventos, e depois de Adriana Calcanhoto, estarem lá cantando, todos. E a banda que vai estar com você? A banda também. Quem é que vai estar lá, o pessoal aqui? Diego. Diego que é quase o produtor musical, né? O Diego é parceiro já. Parceiraço aí. Um tenor. O mestre no baixo e Marcondes na batera. Então tá aí, super.